E agora o candidato que vai fazer uso da palavra, é candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu convido a fazer uso da palavra o deputado federal Zaratini. Vem para cá. Como dito no início, o Zaratini tem cinco minutos, com extensão de mais uns 30 segundos. Muito obrigado, Valdir. Agradecer aí o convite. Hoje nós estamos aqui falando em nome da nossa chapa, Gilmar Tato, prefeito, eu como vice. E queria cumprimentar, em primeiro lugar, e fiz questão de ficar para o fim, como estava previsto, até porque a gente gostaria de ouvir todos os candidatos e as candidatas a vereador e vereadora, porque nós queremos fazer um governo participativo, junto com a Câmara Municipal, junto com os conselhos populares de saúde, de habitação, de transporte, junto com as comunidades como aqui, a Comunidade São Francisco. Nosso governo vai ser um governo que vai estar aberto a ouvir os problemas, as propostas e as reclamações, principalmente, do povo de São Paulo. Então, queria começar dizendo isso e dizer a vocês sobre as três perguntas. Em relação à questão das creches, a companheira que falou do PCdoB está cheia de razão, nós queremos cumprir o Plano Municipal de Educação, que é uma lei que está valendo. Então, lá já tem toda a solução, todo o encaminhamento para ampliação das vagas em creches e para a melhoria da qualidade das creches, entendido sempre como equipamento público, certo? Gratuito. Garantir isso às nossas crianças é fundamental, não só pelo aquilo que propicia a mãe as condições de trabalhar, mas também pela garantia de uma educação de qualidade em toda a infância, a partir da infância. Segunda questão que vocês nos colocam em relação à Universidade Federal. Eu não preciso dizer aqui o compromisso do nosso partido com a Universidade Federal. E queria citar aqui o Luiz França, companheiro que sempre nos convocou para participar dessa luta, sempre nos cobrou para participar dessa luta. E foi com o Fernando Haddad como ministro e com o Fernando Haddad como prefeito que essa universidade avançou o pouco que avançou. Então, o nosso partido tem compromisso total e como prefeito de São Paulo, que seremos o Gilmar Tato, nós vamos fazer com que tudo que diz respeito à população de São Paulo, a prefeitura vai participar. Ah, isso é um problema do governo federal. Não, é do município de São Paulo, está no município, afeta a população, nós vamos interferir, nós vamos cobrar, nós vamos usar a força da prefeitura de São Paulo para cobrar. Hoje o governo Bolsonaro não tem nenhum interesse em ampliar universidades federais. Está, inclusive, cortando o orçamento da educação. Nós estamos lutando contra isso em Brasília e vamos cobrar aqui em São Paulo. A terceira questão é em relação ao auxílio emergencial. Gente, não só nós lutamos para ser 600 reais. Nós estamos lutando agora contra a medida provisória número mil, que cortou pela metade o auxílio emergencial. Justamente quando o povo está enfrentando o aumento do custo de vida, o Bolsonaro vai lá e corta pela metade. Nós queremos que o Rodrigo Maia coloque em votação agora essa medida provisória. E queremos mais, estabelecer um programa de renda básica mais amplo que o Bolsa Família a partir de janeiro. E queremos, inclusive, que se for necessário, rompa o teto de gastos. Nós não temos esse dogma de cumprir o teto de gastos, que isso é dogma do mercado financeiro, não nosso. Nós queremos que tenha recurso para a população. E hoje o governo Bolsonaro bate cabeça, porque tenta tirar do aposentado, congelando a aposentadoria. Quer tirar dinheiro da classe média, do imposto de renda, do desconto padrão. Quer acabar com o programa de farmácias populares para fazer a ampliação do Bolsa Família. Nós dizemos com todas as letras, tem que cobrar imposto dos ricos. Os ricos não pagam imposto nesse país. Então, nós vamos propor e estamos propondo tributar lucros e dividendos dos empresários. Estamos propondo tributar as grandes fortunas e tributar as grandes heranças. A partir daí, nós vamos constituir um grande programa de renda básica da cidadania nesse país. E aqui em São Paulo, se o governo federal não fizer, nós vamos fazer um programa de renda básica amplo, a partir dos instrumentos que a prefeitura tem, como por exemplo, a tributação do IPTU sobre os imóveis mais caros, que não são tributados na proporção correta. E tantas outras medidas que podem ser feitas, inclusive o imposto sobre serviços dos bancos e das empresas financeiras. Vamos cobrar daqueles que têm muito. Tenho tempo? Trinta segundos, me dê mais trinta. Quero dizer a vocês, nós consideramos fundamental fazer um programa emergencial no primeiro ano de governo. para tratar de duas questões importantíssimas. Primeira, o emprego. São Paulo não pode conviver com o desemprego que está enfrentando agora e que vai se ampliar. Vamos fazer um programa de emprego baseado não só em frente de trabalho, mas em geração de emprego através da política de compras da prefeitura. Vamos comprar o uniforme das crianças de cooperativas aqui na cidade de São Paulo. Vamos comprar alimentação nas escolas através dos pequenos restaurantes que tem em todas as cidades espalhadas. Vamos fazer política habitacional a partir dos pequenos empreiteiros. Não vamos fazer grandes conjuntos habitacionais. Vamos fazer política de investimento através daqueles que podem construir pequenos conjuntinhos de três casas, cinco casas, dez casas. Vamos gerar emprego na cidade de São Paulo. Pequenas obras nos bairros. E com isso, e tem recurso para isso. E a segunda questão, para concluir, é a questão da saúde. A fila na saúde é imensa. A pandemia agravou a fila. A fila hoje de pessoas que não fizeram cirurgias, tratamentos, fisioterapia, consultas, é gigante. Nós vamos promover no primeiro ano de governo um programa emergencial na área da saúde para atender todo esse povo que está sem tratamento. Era isso. Muito obrigado. Queria agradecer a comunidade de São Francisco. Vamos fazer uma eleição democrática. Ao contrário das emissoras de TV que estão cancelando os debates, eu quero parabenizar a comunidade de São Francisco e a todas as mais de 600 pessoas que estão nos ouvindo. Porque política tem que ter debate. Se não tiver debate, vale o poder econômico. Muito obrigado, gente. Obrigado, Jonathan. Semakinci, não tô te coriander countries. Obrigado, gente. Bottom timenor,nasDB. Wrestling ativerem uma impactOS screw tribunalsugais. Obrigado.